A edição de 2017 do Divã, o Programa Cultural de Valorização dos Monumentos do Algarve, começou este sábado no Castelo de Paderno, com a música Bem Alegre em Viagem pelo Mundo, do coral feminino Outras Vozes. A diretora regional de cultura faz um balanço positivo dos três anos que este Divã já leva de vida. O balanço é sempre positivo, porque de facto criou-se uma dinâmica em torno dos monumentos do Algarve, afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve, que não existia. De facto, nós congregarmos num programa de atividades culturais várias propostas artísticas e de atividades que levam as pessoas a revisitar os monumentos, criou aqui um elã, até junto das próprias associações, que não havia história, porque passaram a congregar esforços no sentido de criar uma unicidade em torno de um tema, numa programação ao longo do ano, que leva as pessoas a ir ao monumento, não só pela sua importância e relevância histórica, mas também para desenvolver atividades nesses espaços. E ao mesmo tempo levou as pessoas a unir esforços em torno daquilo que é o monumento, a sua alma, não é? Da sua materialidade, mas também criar alguma emoção, alguma experiência em torno de um espaço que normalmente é visto como pedras mortas e que não têm vida. Portanto, eu acho que isto é extremamente positivo, porque não é que tenha atraído milhares de pessoas, teve alguns números expressivos ao longo destes três anos, mas isso não é o objetivo principal. É, de facto, demonstrar a importância e a relevância que tem o nosso património e ao mesmo tempo levar as pessoas a valorizá-lo como seu, criar uma autoestima em torno do lugar que existe na região. Em 2017, o tema central Lugares da Globalização servirá de mote para toda a programação. Esta candidatura dos lugares de globalização tem algumas entidades que foram as proponentes da mesma. Sob a chancela da região de turismo do Algarve, mas a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade e alguns municípios da região fizeram a proposta, ela ficou na lista indicativa, mas estas candidaturas fazem sentido se houver um reconhecimento pela comunidade. Esse reconhecimento tem que ser feito através da transmissão do seu significado. Portanto, para muita gente, lugares de globalização podem não ter qualquer representação ou significado, não sabem do que é que estamos a falar. É um bocadinho isso que se pensou, dar a conhecer este legado que nós temos, que por vezes é totalmente desconhecido e não é valorizado porque não é conhecido. O Divã apresentará este ano 25 projetos diferentes. São 48 dias de programação em 7 monumentos do Algarve. As ruínas romanas de Milreu, os castelos de Olé, de Paderno e de Algesur, os monumentos megalíticos de Alcalar, a hermida de Nossa Senhora de Guadalupe e ainda a Fortaleza de Sagres. Vai ser um programa muito forte, pelo tema que está na base, mas sobretudo pelo desenvolvimento de projetos que as associações criaram em torno do tema. Porque o falar do mundo global e de como os portugueses e os algarvivos, em particular, contribuíram para essa globalização, leva-nos para muitas áreas e para muitas dimensões que vão para além da questão cultural. A questão linguística, a questão económica, a questão comercial, o cruzamento de povos e de culturas. Portanto, isto tem uma dimensão de criatividade que foi muito bem captada pelas associações e temos propostas extraordinárias. Vai haver música, performances teatrais, ateliês, artes de plásticas, marionetas, mas também teatro, cinema, gastronomia e palestras. E ao quarto ano de existência, o Divã até apresenta novidades. As novidades, eu diria que são efetivamente os ateliês, porque é esta oportunidade de interagir, de fazer alguma coisa, desenvolver competências, inclusive a questão da pintura. É claro que se espera que as pessoas já tenham alguma noção das técnicas da pintura a óleo para virem desenvolver a atividade, mas eu acho que esta pintura ao ar livre vai muito ao encontro de uma missão pública que uma Direção Regional de Cultura deve ter. Mas também os outros ateliês do mosaico, em que as pessoas experimentam a fazer um mosaico, ou a experimentação gastronómica, tudo aquilo que envolve a interação, há uma aprendizagem. Portanto, se há aprendizagem, há um valor acrescido na dimensão pessoal e no desenvolvimento humano. E eu acho que é essa característica que este Divã nos traz, este ano, reforçada, que já vinha a aparecer numa dimensão muito pedagógica e associada às escolas, e que agora transborda para outras dimensões, das famílias, dos casais, das pessoas individualmente, que querem ter uma experiência diferenciadora e ganhar alguma coisa com esse momento. E, de facto, eu acho que isso é o principal. O ser modelo na fotografia, ou ser fotógrafo por um dia, o poder ser pintor, o poder fazer mosaicos, ser artesão, tudo isto tem muito daquilo que nós sabemos que hoje é uma tendência, que é as pessoas criarem um valor acrescentado com estes momentos culturais que se vão proporcionando. Destacaria também outra atividade que, de facto, ela vai fazer mexer, porque vai ir a repegar no mito da escola de Sagres, que certamente só por isso, só por ser um mito, vai trazer muita curiosidade, inclusive é dos mídias, e que vai fazer uma reprodução de uma caravela de 6 metros de dimensão, que é o Ciência Viva de Lagos que vai promover. Mas também falaria dos momentos fantásticos que a Associação Vicentina vai promover, que o ano passado já teve a iniciativa das Noites Fantásticas, que também movimentou só no conjunto das ações de 350 pessoas, e tinha um limite de inscrições. Portanto, é como eu dizia, aqui não me interessa o número. O que nos interessa fundamentalmente é aquilo que proporcionamos às pessoas que desenvolvem as atividades, porque não podemos oferecer estas coisas de forma massificada, porque na base está uma experiência individual diferenciadora, e que é memorável certamente, é isso que desejamos, marcar cada uma das pessoas que visitam os monumentos do Algarve. Até o princípio de dezembro, de uma ponta a outra da região, haverá muita cultura para todos os gostos e idades, e com objetivo, dar vida às pedras mortas dos monumentos do Algarve.